Dança Cururo A dança é agora Eu vou começar Comer na cabeça Dança Cururo A dança é uma loucura Fora na banha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver este futuro A dança é uma loucura Fora na banha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar Com o duro vamos dançar Com o duro oi, 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 oi Se já mori, a doida vem balançar Com o duro oi, 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 oi Alô, vai acontecer Dança Cururo Se não era só A dança é uma loucura Dança Cururo Se canse agora Eu vou começar Comer na cabeça Dança Cururo Com o duro Com a dança é uma loucura E a dança 5 minutos Com o duro Se canse agora Que se só vai começar Com o duro E a doida vem balançar